Fala aí Bladers, beleza? Quem tá falando aqui é o BlazeKalaz17, seja muito bem-vindo e no vídeo de hoje temos a primeira semifinal do torneio, ó só, que se classificou o Gear 5, escolhido pelo Kaique Blader, galera, acabou que quebrou a ponta aqui, mas de boa, e também o Akuma Vermelho que foi escolhido pelo Fire Blader, essa partida vai ser de 5 pontos, então bora lá galera, no começo do vídeo, passem no canal do César Destroy, BlazeDZ, tá aqui na descrição e no comentário fixado, e bora lá, e amanhã tem a segunda batalha do torneio, que é a Kurama Prateada, o Samuel Damásio, e também o Demo Blader, que é o Black Max Superior, então bora lá? E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Já era, já era. Nosso grande ganhador foi o G5 com placa final de 5x1. Sim, galera. Ele perdeu uma vez, galera. E o grande ganhador é o Kaique Blader. Galera, podemos ver que eu tava errando um pouco o lançamento dela. Que acabou, que eu tava testando um giro dela. Acabou saindo essa parte da Tamp Detail, mas não atrapalhou dela ganhar. Tipo, deu um nerf pra ver se o Akuma Vermelho, que foi escolhido pelo Fire Blader, ganhava esse torneio, mas pena pra ele, mas um salve. Quem sabe no próximo torneio, que irei em breve trazer pro canal Nosso grande campeão, que é o Kaique Blader 17. Salve pra ele também, galera. Ele avança pra final do torneio, que acontecerá no sábado. E amanhã teremos a segunda semifinal, pra ver quem que vai pra final. Que é entre o Black Max superior escolhido pelo Demo Blader, Que é o Devorax, moderador da nossa Live Zona, galera. Moderador da Live... Eita, pera. Travo aqui mais de boa, eu dou um corte depois aqui. Moderador da nossa Live Zona, galera. Contra a Kurama Prateada, quem escolheu foi o Samuel Damásio. Então é isso, amanhã terá a grande batalha desses dois. Galera, também se vocês não viram os últimos vídeos que eu postei no canal, então vejam. Eu vou deixar aqui o tutorial que eu postei sábado, ontem, que é o tutorial de como fazer o Happy Blade com a traca de bicicleta desmontada. E também a batalha do Black Max superior versus o 5B Blade. Tá muito estando, então veja aí. Agora estamos juntando e até o próximo vídeo. Pra vocês também deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com amigos e ativar o sino da notificação pra ajudar o canal sempre que for notificado. E também no nosso Instagram, segue lá. A gente já tá quase com dois mil seguidores. Então segue lá, beleza, galera. E se inscreve no canal do meu amigo, que é o Cesar Destroy Blade Z. Tá aqui na descrição, no comentário fixado. Eu vou ter que ir nos irem mais no canal. E se inscreve no canal e ative o sininho. E aí E aí